É tipo, foi foda, cara, mas a audiência não foi muito boa. Hum, talvez porque a galera olhou Legião aí, ô, olha o demônio aí, pivete, olha o demônio. Então, Legião, que seria uma série em parceria com a FX, que conta a história basicamente do David, que seria o filho do Charles Xavier, e aí caso você não saiba quem é o personagem ou a aparição dele, o que ele causou nos quadrinhos, aqui na descrição do vídeo tem um link para um artigo do site Multiverso Geek e tal, o artigo foi feito por um colega meu lá do site, o cara se garantiu, então vai aí caso você queira saber mais sobre o personagem, porque eu achei que ele é um pouco diferente aqui na série, lógico, é porque é um começo, mas longe de começo mesmo ele é um pouco diferente da HQ, mas mesmo assim consegue captar um personagem em uma série bastante interessante que eu crio uma expectativa bem legal para o futuro, onde nós temos David, ele é um cara meio que maluco, esquizofrenia e tal, e ele está nesse meio que hospital para gente maluco, hospício e tal. Ele conhece essa garota e a série, ela vai aos poucos te explicando o que está acontecendo com ele, lógico que você indo para essa série, você já sabe, negócio de mutante, Xavier, mundo dos X-Men e tal, ok, mas a série ela não entra assumindo que você sabe disso, ela tenta dar um mistério, ela tenta dar algumas dicas do que realmente está acontecendo e tudo mais, porque eu acho que talvez a série não tenha sido um grande boom, por causa que ela foi pensada e feita talvez para o público geral e não somente para a galera dos quadrinhos. Então você percebe isso ao decorrer do episódio, mas ao mesmo tempo ela se dá o trabalho dos poucos e também dá algumas dicas, entendeu, daquele universo, de como funcionam os poderes dele e como aquilo está acontecendo. Agora, em questão de história e narrativa, a série para mim ela peca, porque ela tenta ser um pouco complicada demais para o que ela é, entendeu? Então, ela tenta dizer, olha como eu sou inteligente, olha aqui e tudo mais, não. Sabe, no final, algumas coisas que acontecem na série realmente não pagam muito bem, talvez, lógico, porque é uma série, é o primeiro episódio e essas coisas vão acontecer e vão pagar lá para frente. Agora, os atores e interpretação deles. O ator que interpreta o David, o Legião, é muito bom, cara. Porque uma das coisas que tem no Legião é que ele tem diversas personalidades, cada uma das personalidades tem poder e tudo mais. Aqui não tem essas personalidades ainda, mas mesmo assim o personagem e o ator conseguem transparecer que ele muda, entendeu? Ele está confuso, ele muda, realmente ele muda. O personagem muda do rosto, muda o comportamento, em certas partes, uma hora ele é todo franzinho, assim, outra hora ele fica com a cara de mal, imponente. Então, é alguma dicasinha do que vai acontecer no futuro, ou também, talvez, seja do jeito que o personagem vai se comportar nessa série. Seja alguém com um problema mental, cara. O cara é completamente maluco por causa, justamente, do poder dele. Você vai entendendo isso e tudo isso vai sendo explicado ao decorrer da série. Em questão dos efeitos especiais, eu acho que a série é bastante competente, tirando o final. O final é meio que... parece que gastamos o dinheiro todinho, então vamos só fazer isso daqui, entendeu? Que fica óbvio, porque eu acho engraçado que, antes daquela parte final, todas as cenas são feitas e lidadas com questão de efeitos especiais e poderes de uma maneira bem criativa e bem interessante. Mas quando chega realmente na ação, é meio que mal feito mesmo, é... Tipo... What the fuck? E o que eu espero que a série seja a partir de agora pra frente? Bem, eu gostaria que ela realmente criasse essa parada de personalidades, entendeu, pro David? Em que poderia ser algo interessante. Ele tem esse poder, aí depois há outro poder, aí já há outra personalidade. Agora, eu não sou nenhum especialista em quadrinhos, nem nada do tipo, então eu não posso falar como o personagem vai se comportar. A única coisa que eu li do Legião é o que tem um artigo lá que eu... Mas eu gostaria que ele tivesse essa parada das personalidades, apesar de que tenha algum tipo de dica de que realmente isso possa acontecer. Principalmente em uma cena que eu não vou dar spoilers e tal, bem perto do final lá, em que uma certa pessoa aparece e você fica... Wow, what the fuck? Será que isso seria a personalidade dele? Tipo, ele não muda, mas é como se aquilo se manifestasse, sabe? Sei lá, é uma parada bastante interessante. A série tem potencial. Tomara que continue desse jeito. E, pois é, cara, tem esses dois vídeos aqui, pode clicar lá, tem 50 tons de cinza, que é... Não. E tem Lego Batman, mano, que é foda.